O crime de estupro de vulnerável veio previsto no artigo 217-A do Código Penal. E isso já era uma discussão antiga com relação, inclusive, à idade. Antigamente se discutiam se havia presunção de violência, se essa presunção de violência era absoluta, a presunção de violência era relativa. O estupro de vulnerável, na minha opinião, ele resolveu esse problema, embora ainda hoje se tenha discussão, principalmente nos tribunais superiores, que nunca se entendem, na verdade, com relação à idade da vítima. Houve uma eleição, um critério de política criminal, dizendo que aquele que mantivesse relações sexuais com menores de 14 anos responderia pelo estupro de vulnerável. O critério, na minha opinião, é um critério extremamente objetivo. Não importa se a menina tinha 12 anos e tinha uma vida sexual ativa, nada disso importa, na minha opinião, para o artigo 217-A, embora ainda hoje se tenha esse tipo de discussão, principalmente nos tribunais superiores. Então, se a vítima é menor de 14 anos e o agente conhecia essa condição, ou seja, de menor de 14 anos, porque se ele não conhece essa condição, ele não vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, porque vai acontecer uma coisa que a gente chama aqui de erro de tipo. Mas se ele sabia que a vítima era menor de 14 anos e ainda assim mantém relações sexuais com ela, vai responder, sim, pelo crime de estupro de vulnerável. Então, se ele não conhecia que a vítima é menor de 14 anos e ainda assim mantém relações sexuais com ela,